Olá, sou Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo. Bem-vindo ao Palmeiras do Vale. Hoje iremos falar da Oudietia bifurcada, uma palmeira de extrema beleza, tanto no palmito, dá um palmito azulado, bem retilíneo, bem uniforme, e principalmente a folha, que dá característica ao nome comum dela, que é a palmeira rabo de raposa, pela folha ter a aparência de um rabo de raposa. Ter essas folhas bem diversificadas, soltando de vários lados ali, dando esse aspecto plumoso ali da folha. Então, é uma palmeira que cresce de 6 a 9 metros, que tolera períodos frios, não muito frios, prolongados, geadas por muito tempo, mas tolera geadas, mas tolera bastante clima quente. Então, é uma palmeira que pode ser utilizada em paisagismo, com extrema facilidade, extrema beleza, e uma palmeira que pode ser usada solitariamente, pode ser usada em maciços, e mesmo formando alamedas ali. É uma palmeira que pode ser usada pelo paisagista, de várias formas ali. Então, é uma palmeira que, ela sozinha, tem um aspecto muito bonito, e formando maciços também, forma esse aspecto bastante interessante ali para vocês. Aqui na Palmeiras do Vale, você vai encontrar vários exemplares, tanto desta espécie, como de outras, que estão disponíveis para você. palmeirasdovale.com.br Obrigado e até a próxima!